Ó, o igarapé é seco. Só restou o pauzinho aqui, ó. Seco, seco. Não tem uma gota de água, ó. Bem rasinho. Aqui que a gente pega a água pra beber, pra cozinhar, pra tomar banho. Todos os igarapés estão muito secos. Diminuiu muito a água aqui na serra. Impressionante. Muito calor. Chegou um pouco. Como o cajaí, ó. Sujo. Água amarela. Música